A Justiça norte-americana vai reabrir o caso dos e-mails de Hillary Clinton, desta vez para investigar a gestão do dossiê por parte do FBI. Em causa estão os anúncios contraditórios do diretor da Agência de Informações, James Comey, sobre o inquérito à então candidata democrata às presidenciais. Hillary tinha sido ilibada das suspeitas de ter utilizado uma conta privada de correio eletrónico para receber informação classificada durante o mandato como secretária de Estado. O diretor do FBI tinha, no entanto, anunciado a reabertura do inquérito à Clinton no final de outubro em plena campanha eleitoral, antes de voltar atrás na decisão a 48 horas do escrutínio. A nova investigação vai estar a cargo dos inspectores do Departamento de Justiça responsáveis por detectar possíveis falhas e abusos nos serviços judiciais.